Música Então, estou aqui com o Dieguinho, que foi o artilheiro da partida na 3 gols, Dieguinho. Vocês fizeram dois amistosos, início de temporada aqui para a maioria dos jogadores. Esperava mais dificuldade ou 10 a 1? Era um resultado que vocês já estavam em mente? Foi melhor do que o esperado? Conta um pouquinho sobre essa partida e o resultado, principalmente. Primeiramente, boa noite a todos. A gente esperava um jogo difícil e quem tornou-se o jogo fácil foi o nosso ritmo de jogo, que a gente impôs do início até o fim. Tivemos uma preparação boa, uma semana boa de treino e dois amistosos, que nos ajudaram a dar um pouquinho de trozamento à equipe. E agora é dar sequência, é descansar, amanhã temos mais outro jogo aí. E se Deus quiser fazer mais uma grande exibição e sair com mais esse placar vitorioso. Ô, Dieguinho, o Falcão já está planejando uma comemoração diferente aí para o gol 400, né? Agora pode pegar umas dicas contigo também, né? Cada gol ali fez uma comemoração diferente. É importante um pouco de alegria também? Tu costuma fazer isso normalmente? O gol é o que todo mundo procura, né? É alegria, é isso mesmo. Eu sou uma pessoa bem alegre no dia a dia e aqui dentro não ia ser diferente. É o que todo mundo quer, o que todo mundo almeja aí é o gol. E sempre que eu faço um gol, sempre vai sair qualquer coisinha aí. É o que vem na hora na cabeça, não planeja não? Às vezes a gente dá uma planejada, como hoje, né? Que a gente fica brincando, a nossa equipe é uma equipe que escuta muita música. E a gente está tocando uma música aí agora, que a gente está repetindo todos os dias essa música para a gente aprender. E eu falei para os meninos que quando eu fizesse o gol eu ia cantar essa música aí. E graças a Deus hoje eu fui privilegiado aí, fiz três gols e consegui ajudar a seleção a sair com a vitória. Agora vai ter que dizer qual é a música, né? A gente pode deixar o pessoal curioso. Ah, é uma música do Gustavo Lima. Por enquanto eu não sei ela toda, eu só sei um pedacinho que fala assim Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê Pois era assim que ela me chamava, um apelido carinhoso que é difícil de esquecer Aí, valeu, Dieguinho soltando a voz aqui para a gente, Danã. Valeu, 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 obrigado. E aí